Olha aí galera, vai começar a transformação desse carro aqui, já começamos a desmontar tudo, vocês podem ver os bancos aqui, tá uma bagunça danada, o juvenil já tatou a furadeira, tá fingindo que tá trabalhando, quem tá desmontando sou eu, eu que tirei toda a bancada, é brincadeira galera, clica no joinha aí, clica no inscreva-se, vai começar a transformação desse carro aqui, vou mostrar tudo pra vocês. Eu gravei um vídeo já mostrando sobre esse carro aqui, falando qual que é as intenções desse carro aqui, vocês sabem bem, eu tô gravando todo o passo a passo, vou acrescentar novas videoaulas no nosso curso online, essas novas videoaulas que eu vou acrescentar, vai ser gravada nesse carro aqui, o banco até caiu ali ó, tá tranquilo. Então galera, é o seguinte, princípio básico da desmontagem, ô Vitor, tem pessoas que, calma aí, tenho certeza que o pessoal vai perguntar assim, Lucas, como que desmonta o carro, mostra pra gente como que desmonta o carro, qual que é o princípio básico da desmontagem Vitor? Você que é um cara leigo. Eu sou leigo, soltar todos os parafusos. Cara, você é gênio. Que isso? Todo parafuso, princípio básico, todo parafuso que você vê pela frente, você sai soltando. Esse carro aqui, os bancos dele, acho que 90%, 99%... Só não pode cortar os fios, né? Só não pode cortar os fios. Por exemplo, esse carro aqui tinha fios de alto-falante, né? Você vê ó, esse caso aqui, tinha dois fios de alto-falante. Ah, não, ele cortou os fios de alto-falante, por quê? Porque não vai ser usado mais. Quando a gente montar a casinha, vai instalar um novo som e assim por diante. Mas como vocês podem ver, os parafusos que prendiam os bancos, eram parafusos 17. Então, a gente soltou todos os bancos. E outra coisa que o pessoal pergunta também, Lucas, não dá pra aproveitar nada? Então, a resposta é o seguinte, dá. Dá pra aproveitar muita coisa. Mas, nesse caso aqui, eu não vou aproveitar nada. Vou desmontar o carro todo, deixar no osso, arrancar forração lateral, arrancar o duto do ar, arrancar o porta-mala. Até aquela TV lá na frente, a gente vai arrancar. Retirar exatamente tudo, que é pra gente começar do zero. A casa, a gente vai começar a casa do zero. Fazer revestimento térmico, mudar todo o sistema de fixação, de lateral, de forro e fazer novo. Por quê? Porque essa forração que existe, ela não tem isolamento térmico. A forma que foi fixada essa forração é diferente da forma que eu vou fixar as madeiras. As madeiras eu vou fixar com parafuso, com cola PU, os armários. Eu preciso saber onde que tá as longarinas pra ter a fixação diretamente nas longarinas. Passar os fios também, como o Juvenil acabou de passar ali, ó. Juvenil, você tá aprendendo rápido, hein, cara? Daqui a pouco você vai montar sozinho aqui. Deus do céu. Então é isso. Vai nada. O Juvenil já tá, ó, se crescendo. Galera, então o que acontece? Não tem como eu montar o motorhome e usar essa forração lateral, justamente por isso que o Juvenil acabou de falar. Que é o quê? Tem que passar fiação. E se eu for passar fiação nessa forração que já existe, eu vou ter que passar o fio por fora. Vai ficar uma coisa estranha, né? Então assim, pra não ficar nada estranho, a gente vai desmontar exatamente tudo. Aí fixar a placa solar, fazer toda a parte de fixação, descer os fios pela lateral e assim por diante. Então galera, vai acompanhando aí. Como eu falei no outro vídeo, vou repetir agora. Vai comentando aí embaixo o que vocês querem ver desse projeto aqui. Se vocês estão ansiosos igual eu, porque eu sou um cara meio ansioso, sabe? E eu já tô aqui, ó. As máquinas já tá aqui, a galera tá almoçando. As máquinas já tá aqui prontas pra gente começar a cortar madeira, a desmontar. As madeiras já tá ali também. Já tá tudo no ponto aqui, já tá tudo no esquema aqui. Pra gente começar a montagem desse carro aqui. E também mostrar os detalhes pra vocês. Eu pretendo gravar bastante vídeo aí com bastante frequência. Pra mim, deixar vocês bem informados desse projeto aqui. Beleza, galera? Se você curtiu esse conteúdo, clica no joinha. Você que não é inscrito aqui no canal e quer saber mais sobre esse carro aqui, clica no inscreva-se. Não paga nada, não precisa preencher nada. É simplesmente apertar no botãozinho, inscreva-se. Pronto, já se inscreveu. E outro recado. Você que é inscrito antigo, fica ligado aí. Porque o YouTube muitas vezes cancela a inscrição dos seguidores antigos que não estão interagindo com o canal. Então você verifica se você realmente está inscrito no canal. Dá uma olhadinha no botão aí embaixo. E se você não tiver, é só apertar de novo. Aperta, inscreva-se e pronto. Você já vai novamente começar a receber as notificações aqui dos nossos vídeos. Outro detalhe. Lucas, você está postando o vídeo e não está aparecendo para mim. Realmente, eu posto muito vídeo aqui e muitas vezes não aparece. Por quê? Porque você não clicou no sininho. Tem um sininho aí embaixo. Você clica no sininho e assim que eu postar o vídeo, esse vídeo já vai aparecer aí para vocês. O YouTube já vai notificar para você que o vídeo novo foi postado. E aí, Juvenil? Bora trabalhar. Tá, vou trabalhar agora. Eu, Juvenil, já está cobrando aqui. Tamo junto, forte abraço, positividade. Sem preço.